Primeiramente, agradecer a Deus por essa data tão esperada por nós. Que disse Jesus, amai-vos uns aos outros, como eu os amei. Gerson e Ana Beatriz, pedimos a Deus que conceda a vocês a força de amar um a outro, como Cristo nos amou. Gerson e Ana Beatriz Gerson, receba esta aliança em sinal do meu amor, da minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gerson e Ana Beatriz Gerson e Ana Beatriz Gerson e Ana Beatriz Gerson e Ana Beatriz Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Tem olhos escuros pra todo mundo que nós vamos pegar um chão pra nós agora É fácil 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri